Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é mais um vídeo de maquiagens para o Halloween. No vídeo de hoje a gente vai fazer a maquiagem do Simba, de Rei Leão. O Simba, pra quem não sabe, é o personagem principal, é um leãozinho que vai ficando adulto. E ele é maravilhoso, sabe? Mas aí, como é maquiagem de um leão, a gente não sabe muito bem como vai ficar. Mas eu espero que fique muito legal e vocês vão acompanhar tudo comigo agora. Pra começar a fazer essa maquiagem, eu vou usar esses três sticks da Catherine Hill. Eles são como se fosse uma base, um corretivo e eu uso eles no meu dia a dia. Eu acho que eu consigo fazer boa parte dessa maquiagem usando essas três cores. Então se eu consigo fazer com elas, você também consegue fazer com qualquer base. O importante é você ter as três cores, a cor mais clara, a cor média e a cor mais escura. Vou começar passando essa cor aqui, que é a cor média, na parte de cima do meu rosto. Eu tô achando que não vai ser o suficiente, porque esse aqui ainda tá muito clarinho, eu precisava que fosse um pouco mais laranja. Vou pegar um pouquinho da maquiagem artística que eu tenho, que é essa daqui, vou pegar a cor laranja. E ela vem nessa caixinha aqui, que é a caixinha Snazaru. Nunca sei falar esse nome, mas eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Ela foi 12 dólares na Amazon, se eu não me engano. Vou tentar usar o laranja, mas eu não queria que ficasse exatamente laranja. Gente, tô experimentando com vocês, eu nunca fiz essa maquiagem. Tô achando que vai ficar laranja sim, mas tudo bem. Olha isso, muito, muito, muito laranja. Tentar passar com a esponjinha pra ficar menos. Com o pincel, a tinta fica mais forte, mas com a esponjinha dá a aparência de ser mais natural. Parece que a minha pele é realmente laranja. Se você quiser um efeito mais cartunesco, assim, parecendo um personagem mesmo, faz com o pincel que fica mais forte, tá? Deixa eu prender meu cabelo aqui, que tá me atrapalhando. Vou fazer a parte do olho primeiro, depois eu faço a parte da pele. Vou começar pela sobrancelha. Aqui em cima eu preciso de uma pontinha puxando, e eu preciso que a minha sobrancelha fique bem preta. De cá a mesma coisa, pintar de preto. Vou pegar aqui o delineador pra fazer essa partezinha aqui e ficar bem bonitinho, ó. A partezinha do começo da sobrancelha. A sobrancelha é feita, eu vou precisar de um marrom aqui no meu olho pra dar mais profundidade. Passar a esponjinha agora. Dar uma suavizada nesse marrom. Vou vir agora com a sombra. Qualquer sombra que você tiver marrom mais escuro e passar aqui ao redor da sobrancelha. E ir descendo aqui, ó, pro rumo do olho. No meio eu vou passar um pouquinho do marrom mais claro. Feito isso, vamos pra parte de baixo do olho. Vou passar um branco embaixo do olho. E, ó, vou passar bem aqui. Vou voltar aqui com o delineador, passar em cima e embaixo do meu olho. Ó, fiz os dois lados, o super gatinho. Enquanto, gente, a parte do olho foi, agora a gente vai passar pra parte da boca. É, a boca tem que ser um pouquinho mais clara aqui, porque o leão geralmente tem essa parte mais fofinha. A gente precisa que ela salte, então ela tem que ser mais clara do que o resto do rosto. Passar bem aqui embaixo do nariz e no queixo. A cor mais clara, eu tô usando base mesmo, aquela mesma do começo. E olha como ela é mais clara que o meu rosto, tá vendo? O do Simba, ele é meio quadradinho aqui, assim, ó, dos lados. E em cima aqui também, então vou tentar fazer isso. E aí, gente, pra essa parte se destacar ainda mais, a gente precisa fazer uma outra parte mais escura aqui do lado. Sabe essa parte que a gente fez pro lado e depois desceu? Pois é, bem aqui na interseção dessa partezinha, a gente vai puxar uma linha como se fosse um contorno. Agora a gente vai fazer o quê? Pintar o narizinho do leão de rosa, gente. Porque o Simba, ele é todo fofinho, então ele usa cores claras, até o narizinho dele é rosa, tá? Então vamos pegar um pouquinho da tinta rosa. É, no caso, o rosa não tá saindo muito, então eu vou pegar um pouquinho do branco pra ver se o rosa aparece, né? Não reparem na mudança da imagem, porque a minha bateria descarregou e eu tô usando a outra câmera. Vamos continuar, tô quase finalizando, agora falta pra fazer os detalhes com o delineador. Vou pegar ele porque ele tem a pontinha bem precisa, e aí eu vou fazer uns detalhes no nariz. Prontinho! E tá faltando o nosso bigodinho de leão, né, gente? Agora, só pra dar uma finalizadazinha, assim, só pros detalhes, eu vou pegar um pouquinho de marrom mais escuro e passar aqui no meu nariz, perto da partezinha rosa. E aí, gente? Tô parecendo o leãozinho? Tô parecendo o Simba? Como vocês sabem, o Simba tem cabelo vermelho, então ou você pode comprar uma peruca ou fazer igual eu. Tô usando esse aplicativo que chama You Can Make Up. Baixei o aplicativo, coloquei a foto e dá pra você mudar a cor do seu cabelo e controlar a intensidade do vermelho ou da cor que você quiser. Então eu só mudei a cor do meu cabelo e o resultado ficou assim. Mas então é isso, muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero que vocês gostem. Esse vídeo tem que ter muitos e muitos e muitos likes, compartilha com todos os seus amigos, fala, olha que legal essa maquiagem do Simba, eu quero muito fazer. E é isso então, gente. Tchau! E até o próximo vídeo. E aí